Sim, nós temos que assumir o favoritismo, sabemos que é uma divisão inferior à nossa, nós estamos a jogar em casa, logo temos que assumir esse favoritismo e enfrentar o jogo da melhor maneira para conseguir a vitória e seguir em frente na taça, que é o objetivo. O principal que ele diz que é uma equipa superior é encontrar motivação para proteger a adversidade, a partir de... Não, não, claro que não, nós sabemos que eles têm uma motivação extra, uma motivação extra porque vão enfrentar uma equipa da primeira liga, todos eles querem mostrar para poderem um dia chegar à primeira liga como nós, e nós também temos que encontrar muita motivação porque só assim é que conseguimos vencer o Padre Benso. Sim, o objetivo passa por enfrentar os jogos da melhor maneira na taça para conseguir chegar o mais longe possível. Nós já tivemos aqui uma meia-final, tipo puto se apresente, e agora esperamos chegar à final que é o objetivo. Sim, em todas as competições que a gente propõe, nós temos que meter sempre as nossas metas lá por cima, porque nós somos uma boa equipa, sabemos do nosso valor e estamos metidos na competição na taça de Portugal, ainda estamos dentro, temos esse jogo agora importante para ganhar e sair depois com melhores resultados para os próximos jogos. O que é que conhecem do Padruense? O Padruense eu não conheço muito, nunca defrontei o Padruense, apesar de passar nas segundas B nunca conheci o Padruense, mas de certeza que é uma equipa forte, porque qualquer equipa na segunda B tem valor, que eu passei lá, conheço, e irá ser uma equipa forte, com certeza. Mas se você faz a Portugal em uma outra viva, chegar ao Rio de Janeiro também, o que é que acontece com isso? Sim, nós estamos focados nisso no campeonato. Chegar à final sabemos que também pode dar acesso à Liga Europa. Nós temos esse objetivo, se não conseguirmos por um lado, que consigamos por outro, mas nós o objetivo é chegar à Liga Europa, seja na taça ou seja no campeonato.